Música Oferecimento Nike, a vida na sua melhor forma Fiat, você já está no tempo de tempra Piuco, toda a emoção do mundo em suas mãos Fique com a número 1 Os Trapalhões, especial, participação de Chitãozinho e Chororó Beto Carreiro e Xuxa, hoje, depois do Domingão do Faustão T-Ball 92, amistoso da seleção brasileira Oferecimento Raider, use Raider e McDonald's, qualidade, serviço, isso é valor E TG Today, melhor saída para o trânsito Música Música